Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança pois só ser humano Com defeito, imperfeito Mas os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confias em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Refusar em teus braços